Canudos Canudos, minha pequena, amada terra de amor Que tem o cheiro de flor do raso da Catarina Que traz consigo a sina de ser sempre desejada Por todos que lhe conhece a minha eterna morada Herdamos do passado o exemplo de união Com toda gratidão a Antônio Conselheiro O grande mensageiro da justiça e liberdade Lutando contra a maldade no Nordeste brasileiro Canudos foi agraciado com belezas naturais Serras e campos florais onde a arara azul domina Mostrando que sua sina é espalhar muita beleza Com sua delicadeza és graciosa e divina Tem Santo Antônio animado, banda de pifo e leilão Um ludu na diversão com o idoso animado É o profano e o sagrado Numa bela sintonia que perpetua a magia em nosso solo sagrado Tem uma grande cavalgada, uma festa de vaqueiro Que espera o ano inteiro pra essa diversão Usando o melhor gibão Ele vem bem preparado Solta o aboio emocionado E encanta a multidão Pode vir nos visitar Para sentir essa magia Se embriagar de alegria Em um abraço apertado De um povo arretado Que nunca se rendeu E das ruínas renasceu Para ser sempre aclamado E das ruínas renasceu E das ruínas renasceu